Porque realmente é diferente o curso da banca. Amei, amei. Tô super realizada. Acredito que é a forma bem mastigada de como o conteúdo é trazido. Eu já fiz outros cursos, mas aqui presencial é outra coisa, velho. E pretendo fazer mais coisa aqui com a banca. Você veio do zero do zero. Zero do zero. Tinha um pouco de conhecimento, mas nada que nem isso, assim. Isso foi foda, velho. Ah, é cereja do bolo? Mix aí. Síntese sonora. Teoria musical e sound design. Pós-aprendizado, o feedback dos professores, de quem realmente entende. Vem da parte de distribuição, né? A parte comercial do negócio. Todos os professores fecham de bola. Eles se completam. Mas o que me surpreendeu foi a síntese sonora. Isso é um diferencial que em poucos lugares eu encontrei. Eu sou daqui de São Paulo, mas pô, o pessoal veio de fora de São Paulo pra fazer o curso, não é à toa. Maranhão, veio pra fazer o curso de produção e DJ. De Mato Grosso. Eu, de Goiás. Trancuso, Bahia. Sou de Balneário Camburu, Santa Catarina. Foi foda, foi foda. Te ensina tudo certinho. Galera é feira. Vem, vem pra pra mim, vem. Bateu o demoro, bateu o demoro. Mas e aí, recomendo o curso ou não? Com certeza. Beleza. 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 Beleza.